Música Fala galera, pois bem? E hoje eu estou fazendo para vocês a segunda parte do dia de demo mostrando a campanha do Chris Mas antes de mais nada eu quero agradecer a vocês de coração Cara, eu fiquei sem palavras no último vídeo, sério mesmo Vocês são simplesmente incríveis, os melhores inscritos que o youtuber pode querer Vocês estavam comentando coisas do tipo Ah, vamos pôr o Heitor na página inicial, o Heitor merece, não sei o que Vamos dar like, favoritar o vídeo E vocês fizeram isso, cara No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com 1.200 likes Aquele vídeo do Jogando com o Leon E cara, eu simplesmente não sei como agradecer Se não fazendo esse vídeo, né Eu vou ir com o Chris porque foi o que o pessoal pediu Eu tenho o Chris ou o Pierce, eu vou com ele Então, eu só tenho a agradecer a vocês Foi simplesmente fantástico E muita gente pediu para me deixar as cenas rolando Então eu vou deixar elas traduzidas Eu vou legendar para vocês, então confiram a cena aí Um, outro round Um, outro round Hard to find a good steak around here Not like back home Fill her up You've had enough Listen, sweetheart You're here to pour drinks And look pretty So how about you shut your mouth I'll bet you get the hell out of my bar Nowhere to go Hey, dama was is a more la da Oded I said she asked you to live Never thought I'd find Chris Redfield Wasting away in a shithole like this Okay Who the hell are you? Piers Piers Nivens? Never heard of you How about this? You heard of this? What is that? You really don't remember anything, do you? Bioterrorism You can't hide from your past, Chris No matter where you go Or what you do Who are you? What is this? Okay You don't remember me? Well, how about them? Look I said look Those were your men Men who died under your command You owe it to them to remember, Chris If you walk away now Then this was all for nothing Enough Dammit Six months of searching for you And this is what I find Yes, I hate Yeah It's where you belong Everyone's waiting Everyone We're taking you back, Captain One way or another We're taking you back Sobre R6 Provavelmente já sabem disso Então não esperem aquele tipo de zumbi Que mostrou Lá no gameplay com o Leon Esses aqui tem arma e etc Já são bem diferentes Ah, porno Sai daqui Morra Então, quero repetir o assunto Que eu estava falando No começo do vídeo Eu queria agradecer mesmo De novo vocês Por terem alcançado Essa marca enorme Que pra mim é enorme Eu sei que muitos youtubers Alcançam página inicial Alcançam mais de 5 mil gostes Mas sei lá Eu me sinto na obrigação De agradecer a vocês Cara, porque eu simplesmente Não consigo Eu ia ficar com a consciência pesada Se eu não falasse nada Nesse vídeo Epa, tem um monte ali em cima Morra Deixa eu ver onde é que tem aqui Aqui Tá, vamos subir a escada aqui Então eu realmente Ficaria com a consciência pesada Se eu não respondesse a vocês Pela ação que vocês fizeram Cara, foram No momento agora Como eu falei São 1.200 gostes Cara Caramba Que bicho é esse Nossa Morre nojento Caramba Já lá É realmente muito diferente Do que foi mostrado com o Leon Vem no soco Ah, que ótimo Ele voou bem Na hora Eu soquei o vácuo Maravilha Então realmente Quero agradecer muito a vocês E eu queria fazer um pedido Aquele vídeo com o Leon Se tornou o vídeo no meu canal Com mais gostes E o pessoal ainda tá dando gostes Querendo pôr ele na página inicial Simplesmente espetacular A ação que vocês estão fazendo Eu fico realmente sem palavras E eu queria perguntar pra vocês Na verdade eu queria fazer um pedido Pra ver que se esse vídeo aqui Consiga bater os likes do vídeo anterior Que está com 1.200 no momento E eu queria realmente que isso acontecesse E eu não duvido mais nada de vocês Ah, eu quero mostrar um negócio Que eu esqueci de mostrar na outra demo Que aqui não tem start Vocês veem que os caras lá estão me seguindo E eles não estão voltando Isso aqui é o menu do start do jogo, né Só que eles não estão pausados Eles não param O tempo continua no jogo E isso vai ser muito influenciado No multiplayer do game Porque pra quem não sabe O multiplayer vai funcionar mais ou menos assim Ele vai funcionar tipo Dark Souls Vai ser... Olha os caras entrando um no outro Que maravilha Vai funcionar tipo Dark Souls Vai ser full time o multiplayer A campanha, obviamente se você não tiver conectado à internet Ela vai estar offline Mas conforme você está na live Ou na PSN Ou logado em alguma rede do PC Vai estar online o tempo todo Então você vai poder ver outros grupos Nossa, tomei um puta tiro agora Você vai poder ver outros grupos Passar por você Outras duplas, né No caso Tipo, você está jogando lá com o Leon e com a Helena Aí passa o Chris E o Pierce do lado de vocês Tipo, isso vai acontecer no multiplayer Eu achei isso simplesmente fantástico E é só pra avisar que realmente Não tem como dar start no game, né Quando você está online Toma Toma No soco aqui é Chris Na cabeça Tá aí voltando ao assunto anterior Que eu acabei puxando agora o fator do multiplayer, né Que eu queria ter falado isso pra vocês no último vídeo Que eu tinha lido Mas esqueci de mostrar na gameplay Porque eu também estava totalmente empolgado E era a minha primeira vez jogando Resident Evil 6 Dá pra explicar Então, voltando ao assunto Eu queria pedir pra vocês Que se possível esse vídeo aqui Consiga bater os likes E até se possível os favoritos do vídeo anterior Porque aquilo foi simplesmente incrível A ação que vocês tomaram nos comentários Foi simplesmente de me fazer ficar muito feliz Pera aí É X, só X aqui? Será que alguém pode aparecer pra atirar em mim? Eita Alguém, alguém dá suporte aí, filho Ah, os caras não vão atirar em mim Ah, tá Ah, tô atirando sim Alguém dá help aqui Alguém me ajuda O Chris só vai devagar Eu tô pensando pra ele correr e não tá indo Ele só vai nessa velocidade mesmo Olha os caras lá em cima Dando a minha cara na parede Maravilha, hein Inteligência artificial Joga 10, como diz o MF Os caras vão descer aqui Eles vão começar a atirar em mim Alguém dá suporte aí Mata o cara, tô chegando Mata, mata Nossa Boa Agora eu vi vantagem na Inteligência artificial Nossa Outro headshot no cara ali de cima Foda, foda Agora sim Vi vantagem Então, sinceramente De coração Eu queria agradecer muito Mas muito a vocês Eu realmente não sei como Pagar isso E se vocês fizeram Foi simplesmente espetacular A ação que todos se mobilizaram Nos comentários Foi fantástico Eu agradeço muito Mas muito a vocês E se possível A gente consiga juntos Passar os likes e favoritos Do vídeo anterior Agradeço muito Agora vamos focar no gameplay Vem que tem Vem que aqui é Chris Vai pra cá Ai, tem um cara aqui Sai daqui Toma, toma É, dá pra perceber mesmo Que é muita ação com o Chris, né E foi o que eu falei No último vídeo, né Nossa, o cara levantou Vai no soco então, filho Você levantou Você vai no soco Toma Ah, filha da mãe Pensando o que E foi bem o que eu falei No último vídeo, né A Capcom realmente Tá oscilando Na campanha Do Chris em ação E na campanha Do Leon Survival War E agora eu quero ver Como é que vai ser A terceira campanha Como é que vai funcionar Deixa eu vir por aqui É por aqui Eu acho que é por aqui Ó o cara aqui Toma Derrubei ele aqui de cima Ele morreu? Nossa, caiu nessa altura E já foi pro saco Facinho A caixa de papelão Não dá pra quebrar Só essas aqui Deixa eu pegar aqui E isso vai ser bom, né Pra juntar todos os fãs Da franquia Os que tem saudade De Survival War De terror Tensão, etc Toma, toma Tiro Nossa Vixe, arranquei a cabeça dele Tá vindo Isso não é muito anormal Em Resident Evil, né Não fez muito sentido É o que eu falei agora Sem cabeça também Ah não, que ele ficou com Ah, mas já morreu já Opa Ah não, não vai levantar não Toma Toma Pra finalizar Toma Ahá, morreu Sistema de combate Com o Chris é muito melhor Que com o Leon O Leon dava vários chutes Mas ele não matava Com o mesmo dano Que o Chris mata, né O Chris tira um dano Bem mais alto Com um soco Também é Normal Olha o tamanho do braço Do cara Vem cá Vem cá Vem cá Bicho feio Vem Toma Toma Morra Bicho feio Aí, foi pro saco Deixa eu ver se caiu alguma coisa Não caiu bosta nenhuma Onde é que tem que ir Aqui em cima Tem cara ali na frente já Deu pra perceber Eu acho que aqui em cima Que tinha um Eita, tá aqui atrás de mim Tá aqui atrás de mim Ah, fia da mãe Vem cá Vem cá Toma 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 Para Morreu Acho que não Ah, morreu sim Morreu sim Tá ali morto Tá vendo a fumacinha Vamos seguir aqui Ah, eu quero responder Ah, eu quero responder uma coisa Que o pessoal tava deixando nos comentários No último vídeo É que se essa demo tem coop Não Eu não consegui encontrar o cooperativo Porque eu entrei Eita Como é que você chegou aqui? Antes de mim ainda? E por um caminho muito mais fácil? Sacanagem, hein? Sacanagem O pessoal perguntou se tinha cooperativo na demo E eu Não encontrei cooperativo algum na demo do jogo Eu tentei entrar aqui E apertar Start com o controle 2 do Xbox Só que não tava indo Não aparecia nada E as outras duas opções Que tem lá no No menu do jogo São pro game full, né? A demo não deixa você entrar Elas são São privadas É só realmente quando sair O jogo full Que elas vão ser desbloqueadas Ai, tá vindo tiro Cadê? 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 Ah, tá ali do outro lado Desce, Chris, desce Tá ali Vem, aparece aí Bota a cara Toma Na cabeça Opa, é um facão aqui, ó Ah, filha da mãe Agora você vai ver Hum, nojento Filho da mãe Pensando que Foi baleado até a morte Então Ah, legal, cara A interação que você tem com o cenário Com o Chris é bem alta, cara Conforme você vai dando porrada Ele interage com o cenário Pra aniquilar os oponentes Gostei Bacana Realmente o sistema de combate Como eu falei Com o Chris É mais eficaz com o Leon, né? E é também explicado pelo personagem Morra 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 Sem crânio Coitado Deixa eu ver se caiu alguma coisa Caiu bala Consegui aqui Vai, vai, vai Então eu não consegui achar nada no menu Pra jogar o cooperativo E as duas opções que tinham lá Além da que você jogar campanha solo Estavam Fechadas Só para o jogo full mesmo, né? Então Respondendo as perguntas aí Do pessoal que perguntou Não Pelo menos pra mim A demo não tem cooperativa Porque eu não encontrei Peraí, tem uma caixa aqui Toma Mais bala Ótimo O menu do jogo com o Chris mudou também, né? A forma que é demonstrado o HP Que você pega a arma Com o Leon era mais azul E mudava o equipamento que ele utilizava E com o Chris não Com o Chris é Meio amarelinho Com o verde Tentei abrir a porta ali Mas não tava dando nada Deixa eu ver se é pra cá mesmo É, é pra cá Será que eu tenho que esperar o meu grupo vir? Dá uma guardada aqui E eles chegarem Eita Como é que você tá aqui, velho? Onde é que você tava? Eu achei que eu já tinha te passado há muito tempo É, eu acho que eu tenho que esperar eles chegar mesmo Eita Nossa, tem um monte de cara que já Toma Vai no soco nojento Ó, quebrei todas as três caixas, hein? Puta strike agora Tem um de facão aqui no meio Esse aí Fiquei mirando ali Ó, tirando o galão ali Agora Nossa Bacana o efeito Gostei O efeito do fogo não foi ruim Não solta Me larga, filha da mãe Vai Sai Aqui Ah, pensando o que Nossa, tem um se transformando ali já É uma loucura Isso aqui é uma doideira Vai morrer no soco, mano Vai morrer no soco E aqui é Chris Redfield Aqui pode dar ele no soco Ai, não pode não Deixa eu pegar a metralhadura aqui, vai Carrega Sai Toma Nossa, chegar muito perto deles Aparecer a RT Ele faz meio que uma sequência pra matar, né? Com a arma SONTA Que chato Ai, ai, ai Tem um aqui atrás de mim Deixa eu me afastar aqui Virar pra eles Vem que tem Morre, morre Ai, tô levando dano Da onde? Ah, filha da mãe Tem um aqui atrás de mim Esse corno sem vergonha Morra Morreu? Morreu? Morreu Tá, cadê? Vem que tem Deixa eu pegar os itens aqui Pera aí Vai encher a HP Pegar a bala Deixa eu atirar no galão ali Ver a explosão de novo Olha, efeito de iluminação É bacana Não é um dos melhores Dessa geração Mas pra uma demo, né? Tem que levar em consideração Que isso aqui é uma demo Não é o produto final Ele pode melhorar muito ainda Tá com uma granadinha No pé do coitado ali Vamos ver o que vai acontecer com ele Nem tá percebendo Explodiu É braço pra um lado Cabeça pro outro Onde está aquele backup? Vem cá, vem cá Nossa, tem um monte ainda Cara, olha só quanto Não tem mais granada Não, não tem mais granada nenhuma Vem, morre nojento Ah, tem que carregar a arma Esqueci Vem, vem, vem Cadê, cadê Vai no soco agora Vai no soco Toma Nossa Puta porrada O cara voou Ae, chegaram Nossos reforços Vamos, Pierce Vamos sair daqui Ah, que filha da mãe Os caras gostam de me pegar por trás Né, uma baita olice nesse jogo Vem cá Morre, nojento Tem muito ainda pra matar? Deixa eu me afastar aqui pra ver Ae, tem uma aqui, ó Mutação e tudo Tem uns braços Gigante Morre Outra ali Nossa Caramba Tomei um puta soco agora, hein Ae, time Conseguimos passar Boa Então, eu gostei do gameplay com o Chris Não achei ruim Ele é um personagem bem ágil Bem fácil de jogar A jogabilidade com ele Principalmente no sistema de combate Ficou realmente muito bom Eu gostei do gameplay com ele Vai ser exatamente como a Capcom falou Ele é ação O Leon Survival War E vamos ver como é que é o terceiro gameplay Se vocês quiserem uma parte 3 É só deixar nos comentários Certo, agora só pra finalizar o vídeo Agradecer de novo a vocês Mesmo de coração Vocês me deixaram muito feliz E eu espero que vocês saibam Você que assiste, dá gostei Favorita, comenta Você é especial nesse canal Eu agradeço muito As pessoas que fizeram Daquele vídeo Sinceramente um sucesso Porque é o vídeo com mais gosteis Do meu canal Eu agradeço muito Mais muito a vocês Não dá pra trocar esses meus inscritos Por nada Agradeço mesmo E queria pedir Se a gente pode sim Passar os likes E etc Do vídeo anterior Com o Leon A gente consiga juntos Alcançar essa meta Como eu falei no começo do vídeo Vocês me deixariam ainda mais felizes E eu agradeço mesmo De coração E é isso pessoal Valeu, falou E até o meu próximo vídeo comentado